A Laurita entrou... A Laurita já tava aí. Ah, já tava, tá. Ô, os caras não querem trocar de moda, né? É aleatório os modos. Então, quando vocês for selecionar os modos agora, seleciona uns que a gente não foi ainda agora. Já foi nem. A gente não foi do... do rei. A gente não foi do rei ainda. Ah, não, véi. Morri. Muito lobby. Muito lobby. Sabe por que eu gosto desse modo? Que silencio? Tá todo mundo concentrado. Como não parecer suspeito. Droga! Tentando parecer suspeito, caramba. Não. Aqui não. Eu perco o ponto por ser morto? Não, né? Perde. Perco? Não aparece nada pra mim. Acho que pra mim apareceu, tipo, menos quatro, eu acho. Não, pra mim aparece que a pessoa que me matou ganhou quatro pontos. Aparece o mais quatro que eu ganhei. Ah, eu 오늘은... Mas eu fiz uma chacina nessa nessa né? NUS. Ae, mostrando dominância. A Laurita roubou ali. Eu fiz a chacina mas não é de bosses. Fez, mas é de bosses. Eu fiz a chacina, eu matei Mógates. Agora a outra pessoa escolhe o móvel. Mas a cena mesmo foi aquela que eu fiz menos 40, mano, ninguém me lembra. Aquela ali, boa bot olhou que eu pegou quando eu comecei na era das máquinas. HOOOOOOH, COVERCOOKED! Aí, esse aí é o quê? Esse aqui é o seguinte, todo mundo vê o mesmo mapa, aí você vai ver onde é que você tá no mapa. Aí o objetivo é o quê? Você ir na arvorezinha e coletar os frutos dela. No caso, coletar os quatro. Mas não precisa apertar espaço pra coletar, você só chega perto. É, pra coletar você só chega perto. Apertar espaço é pra você bater em quem você acha que é player, entendeu? Cadê eu? Ah. Uai. Eu também não sei cadê eu. Ah, tá. Pode bater nos bichos aí. Ah, mas... Não, mano, do nada, velho. Alguém me dá uma porrada, mas... Foi do nada, não, ué. Você parou na árvore, eu baixei em você. Cara, eu comecei do lado da árvore e saí de perto da árvore e você me bateu, velho. Relaxa. Eu não fui pra pé da árvore. Caralho, agora eu sei como é receber um do nada, mano. Vai, vai. E vai. Tereita vai rolar, Tereita vai rolar depois. Tereita vai rolar depois. Tereita ganhou. Oxi. Ganhei. Tereita ganhou caucus... Tereita ganhou. Tá vendo aqui? Tereita ganhou o jovem da árvore. O Atlantis. Esse�� inệp... A árvore é meu bloco, sabe? Agora entendi o nome dos jogos. Pronto, esse aqui é legalzinho. É que natural Ou dos que tem vidas em cima E apertar espaço neles Alguém me solta Por favor É eu fiquei preso contigo Mas eu matei um nobre Ai Gabriel Eu acertei também Eu tô achando os nobres velho Então vem soltar a gente Entenderam? Alguém vem soltar nós aqui Tem uma cela Tem uma cela Você tem que procurar cela Caralho O rei tá no lugar horrível pra eu ficar olhando ele Se todo mundo erra a gente perde É A gente tá indo pra prisão Aí assim É bom usar a fumaça quando eu estiver próximo Pra É né cozinheiro Sozinho não dá pra matar os Você Tá passando aqui ó Vem cá Chega aqui Tá pertinho Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Ah vai se fuder Olha aí se Não o outro NPC chegou perto Não atirou Agora na hora que eu chego você atirou na hora Não vai acontecer Não vai acontecer Não mano O NPC tava na porta e você nem pensou em atirar Na hora que eu cheguei Tava óbvio ele tava ali horas A horas o cara tava meia hora lá em volta do negócio Você olhando ele Você não atirou Ae dominância Porra não vai se fuder Boa carniceiro bate aqui O Kross é um Demogorgon Caraca Não escolher assassino é o pior desse assassino É realmente Até porque acho que sou eu Ah não todo mundo é assassino né Todo mundo é assassino Esse aqui é o famoso exportar as moedas Eu nem vi uma habilidade que eu peguei Há tão pouco tempo Nasceu na moeda morreu Nasceu na moeda morreu Quem foi? Ah Gabri Ah claro né Por favor né Que? Não faz nem sentido cara Eu tava Ah véi Eu nem parecia que eu era Eu sabia Eu sabia Ah Parecia sim Você parou no meu lado Não parecia não Parou certinho no lado Parou certinho no lado Não é Laurita Não é Laurita Ah vai se fuder não Eu vi você pegando a moeda Eu não peguei a moeda Como assim você veio pegando a moeda mano Lá atrás não era tu que tinha pego Alguém tinha pego a moeda Ele Fazendo a limpa de moeda aí macho Ah mano 10 segundos peguei as moedas ali O saurinho passando fazendo uma limpa O cross passando fazendo uma limpa Opa e aí cross Beleza Ah então até que vale mais a pena você focar em moeda Já que você não perde ponto Não mano Eu já matei as Eu matei as 3 pessoas E só E ganhei 0 ponto Não tem que se preocupar em morrer Mais vale ficar 10 segundos esperando Do que não fazer ponto Ai minhas costas Não sei eu fiz bastante ponto Mas secreto de novo Eita Que que é? Ah eu odeio esse Isso é horrível Tá com medo? Adoro a mozinha Tem que pegar Eu não gostei desse não acho É esse ai eu acho Eu prefiro outro Mas acho Chega de ser tão ruim não Eu prefiro esse aqui do que o O do ninja Eu prefiro o do assassino do que esse É porque é muito especifico Ihhh Nossa minha vida Ah eu tirei Tirei errado Nossa Terou Terou Mano acredito eu nem vi o xerife ainda Não tem Droga eu acho que é esse seu atirador não é o chefe do nada a mano do nada tomeu movimentação estranha e também tem o poder mas eu poder também dá para alguns poderes dá para perceber melhor quem é é um poder que dá para ver a roupa de quem quem é quem é que tem que se esconder eu vi três bichos com a roupa que eu tava cara tem alguém com o xerife essa pessoa tá bem nossa eu não vi o xerife mano eu só vi na primeiro segundo de jogo desde então eu não fiz porque eu não entendi eu não vi é o chapéu do xerife só porque andam só quantos vocês vão morre de deus pera aí vocês o mano porque vocês tem muita gente vai fazer três rounds para esse tanto de gente algumas pessoas rolando o que é isso o pessoal eles eles gostam de repetir assim gente não bota diferente a pessoa repetiu a roupa das roupas três vezes agora a gente foi em todos teve algum que a gente não foi foi não eu não sei mas esse mapa para assassino realmente a gente foi só uma vez na corrida é impossível nem ver alguém pegando a moeda e eu nem joguei a da corrida é pegar a moeda matar modo de jogo é assassino que tem que fazer a vai se poder ver essa a nossa mata bicho errado como assim cara a vei nem tava fazendo nada quem que me matou não mas eu vi eu você na sempre pegando a moedinha é isso que eu fiquei um zero um pouco menos a nossa eu disse muito nesse final e não bem a caraca 29 pontos mano tava tomando uma surra até a última e disse que eu não joguei o primeiro round, não queria dizer nada não tá agora eu tenho que sair aqui, depois daqui a pouco eu vou o que que aconteceu? eu enchi no baú, como é que eu vejo ele?